Mas você quer saber o que? Fala o que você quer saber. Eu quero saber sobre a sua vida, sobre o que você deseja, sobre de onde você veio. Não quero nada, mas não desejo nada. O que eu desejo é dormir agora. Tá bom? Já falamos o suficiente? Eu preciso saber só mais algumas coisas. Você gosta de cantar? É dor fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com o meu amor. Aproveita, eu vejo um barco em minha dor. Tentei te esquecer. Não deu. Pensei que você... Precendo comida. Ó, pro senhor. O senhor quer comida? Não. Tá pro senhor, a gente, ó. Tá ótimo. Me pedi alguma coisa? Ué, não, mas... Não tá... Sobrou do jantar. Dá dinheiro? Ah, dinheiro não tenho, meu amigo. Mas você não tá com fome? Não, jantei. Que vocês? Já jantaram? Malbur, um general, ele vai pra guerra e não sabe quando voltará. Geralmente isso acontece com os generais que vão pra guerra, né? Você quer cantar ou vai? Vai, vai. Malbur, um adultos. Malbur, um adultos. Alguien Brittany, em conta e antes de começar aемся de пережать qualquer coisa que pumping turns out.